Estamos de volta com o Balanço Geral ao Vivaço aqui na TV Leste 12h53, a hora do noticiário esportivo. Acontece neste fim de semana a final da primeira e segunda divisão do Campeonato Futebol Amador Municipal de Governador Valadares. As disputas acontecerão no campo da Liga de Futebol Amador. Os times Vermelho 27 e Icon se enfrentarão às duas e meia da tarde pela segunda divisão. Já Internacional e Cruzeiro jogam às quatro e meia pela primeira divisão. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar do jeito que tem que chamar um repórter esportivo, cantando a vinheta, Roberto Tomás. Acontece neste sábado a final da primeira divisão e segunda do Campeonato Amador de Governador Valadares, que acontece a partir das duas e meia da tarde. Então fique ligado que vai dar mais detalhes o secretário Kevin Figueiredo. Kevin, tem aí dois jogos, dois confrontos super esperados. Como é que vai ser? Isso, depois de um tempo sem o campeonato por causa da pandemia, a gente chega à final agora do Amador, está da primeira quanto da segunda divisão. Os jogos vão acontecer lá no campo da Liga, a partir das 14h30. Então primeiro a gente tem o jogo da segunda divisão, que é entre o time do Vermelho 27 e do Icon, a partir das duas e meia. A gente logo depois já premia os dois times e aí na sequência, a partir das 16h, a gente vai assistir Internacional e Cruzeiro, que é a final da primeira divisão. O futebol amador em Valadares é muito forte, muito participativo. A gente está preparando uma festa muito legal para essa final, com rua de lazer, brinquedos para as crianças, música, área para as pessoas poderem comprar comida, se divertirem e terem uma tarde de lazer mesmo, para toda a família assistindo e prestigiando o futebol amador em Valadares. Então quem quiser pode se programar para amanhã, a partir das duas e meia da tarde, pode chegar até mais cedo um pouquinho lá no campo da Liga, né? O que tem que levar? Isso, né? A entrada é gratuita, mas a gente está aí pedindo para aqueles que tiverem condição possam doar um quilo de alimento lá no campo da Liga, que fica ali no bairro São Paulo. Então é para aí já preparado para ter uma tarde inteira de futebol e também de lazer para as crianças, para toda a família. A turma que gosta da bola, né? Pode ficar ligado que a Secretaria está sempre promovendo esse tipo de campeonato, esse tipo de evento. Isso, né? O amador, agora ele abriu a temporada de futebol amador em Valadares, né? Agora a gente já vem na sequência com o campeonato distrital, que são os times dos distritos. A gente já vem aí também com a programação do GEV, que são os Jogos Escolares Valadarenses, também da Copa Praça, da Copa Praça de Esportes, que envolve uma série de crianças e adolescentes também. Então a Secretaria está realizando esses eventos para incentivar com que as pessoas pratiquem esporte, porque isso ajuda na sociabilidade, ajuda aí a esparecer a cabeça em momentos tão difíceis como esse que a gente tem vivido e também melhorar a nossa qualidade de vida. Você quer ver a população que às vezes fica um pouco afastada, talvez não tenha nem muito tempo de acompanhar o amador. Esse ano pode votar também nos atletas que forem bem, né? Foram destaque. Isso, exatamente. Esse ano a gente está aí com uma inovação, uma coisa nova, que é na quarta-feira que vem, lá no Copa Vale, nós vamos fazer uma cerimônia de premiação, bem no estilo que acontece nas grandes competições nacionais, para premiar os melhores do campeonato. E a gente abriu isso para uma votação popular. Então lá no site da Prefeitura você encontra os links para você votar em quem foi o melhor árbitro, o melhor goleiro, o melhor atacante, o melhor zagueiro. E o que a gente quer é que esses jogadores possam levar a família na quarta-feira, às 19h30, lá no Copa Vale, para poder, quem sabe, receber o anúncio de campeão e levar um troféu de melhor atacante, zagueiro, ou o que for aí, do amador 2022. Valorizar também essa turma que gosta, né? Que ama o esporte. O esporte a gente sabe que é muito importante. Claro, né? A gente sabe que o esporte amador, a pessoa trabalha com um milhão de coisas durante a semana e no final de semana encontra energia para poder disputar. Então é uma forma de incentivar esses atletas, para eles voltarem para a família deles e falar, olha, eu vou jogar bola todo domingo, mas eu sou bom aqui, está aqui o troféu. Então é para a gente fazer essa grande festa do esporte em Valadares. Tá, João. Então obrigado, Kevin. Então aí está o convite já a partir de sábado agora, né? Já começa, então, a final, a partir de duas e meia no campo da Liga de Futebol Amador aqui de Governador Valadares. Viu, Nico? Todo mundo está te esperando lá também. Claro, estarei presente lá, rapaz. Sou apaixonado com futebol. Só não estou jogando mais, mas assistir eu vou. E vou cornetar também. Pode preparar. É.